Bom dia, bom dia gente, mais um vindo do Pedrão, Feira do Automóvel de Salvador. Essa feira começa às 6 horas da manhã até às 14 horas, todos os domingos gente. Parque de exposição na paralela, quem vem de interior pega o metrô na rodoviária, sentido aeroporto, salta na estação Mussurunga, que é do lado da direita da feira, viu? Então, tem feira alternativa, Feira do Campo, carrinho mais barato, e na feira principal também tem muitos carros bons, carro novo. Pronto, está convidado, quem quiser participar todo dia dessa feira, será bem-vindo. Canal do Pedrão, agora é TV Autos, YouTube, canal de venda de veículos, 719-864-408-93. Vamos mostrar os carros e daqui a pouco dar um abraço a toda a galera da Bahia e dos outros estados que estão acompanhando, gente. Vamos ver os carros agora. Começando aqui, muitos carros bons na feira hoje. Olha só, um excelente Cronos. Um Cronos aqui, 2020. O telefone está aí, bem elegível. Bem elegível. Tem uma BMW, mas está seu número aqui. Então, Feit Cronos. O telefone do companheiro está ali. Ele é 2020, 68 mil reais. Pronto, um excelente carro. Isso, Pedrão Meio da Auto Balear. Aí, ó. Excelente carro. Coisa boa. Ali está sem... Vou mostrar os carros aqui na frente, depois eu volto. Vamos mostrar o Peugeozinho aqui, ó. Peugeozinho. Isso é o Peugeot. Está sem o preço. Não dá para mostrar ele. Está sem o preço, seu telefone. Só pode mostrar o carro com preço e telefone. Está todo mundo sem preço aqui, sem telefone. Tem aqui, ó. Carro bonito. Caminhonete. É a Marox. Também não está sem o preço. Bonita também. Deixa eu ver se tem ano dela aqui. Não tem. Tem branco o papel. Pronto. A Mitsubishi aqui, ó. A Mitsubishi. Bonitona. Pajero. Pajero 2012, 13. É... 102 mil reais e 700. O telefone está aí, ó. Tem aqui uma Pajero boa. Encontrou aqui no canal do Pedrão, na Feira do Automóvel, de Salvador. Aí, ó. Excelente carro. Pessoal está pedindo para mostrar a Celta. Tem um Celta aqui. Bonito, arrumadinho. É um excelente carro. Mas, infelizmente, está sem o número de telefone. O companheiro não botou o número de telefone. Voltando aqui, tem um Gol também. O Gol, mas o pessoal está com preguiça. Não, botou o número de telefone, então não dá para mostrar. Pronto. Só dá para mostrar o carro que estiver com o número de telefone. Esse aqui tem o número de telefone. Aí, ó. Carrinho bom. 40 mil e 800, o telefone está aí, ó. Bonito o carro. Pronto. Esse não estava mostrando o carro. Tem um Uno Vivace. Uno Vivace. A pedida do pessoal. Fala, meu irmão. Cadê o Uno? O Uno Vivace. 31 mil, 2013, o telefone está aí. Niga, e aí? Está lá fora, não. Vem. Tem o quê, mano? Está lá fora, nem? Vem tranquilo, não? Você viu ali hoje? Ah, não vi, não. Está focando hoje, então. É. Aí, ó. Coisa boa. Uno Vivace. Já pegou o telefone ali. Tem mais outro carro utilitário aqui, ó. A Montana. Montana. Um excelente carro. Quem quiser o carro para trabalhar, encontrou aí, ó. A Montana boa. E o número do companheiro está aqui. Vê se dá para ver aí. Olha, o número está bem fininho, mas dá para ver. Ela é dois mil, onze, doze. Trinta e três mil reais. Vê se tem o número de telefone. Não tem, não. Vamos mostrar só o que está com o telefone. Vamos aqui. O que está com o telefone tem que ser mostrado. É uma Fiette Toro. Fiette Toro. Ela é dois mil e dezenove. Cento e dez mil reais. Não, mas vinte e um. O telefone está aí, ó. Promoção, não é, meu irmão? Coisa boa. Está vinte e oito mil rodadas. Pronto, aí, ó. Vinte e oito mil rodadas. Boas vendas. Para ligar para quem, amigo? Ligar para a Jorge. Telefone. Nove, dois, oito, dois, quatro, sete, quatro, nove. Sete e um. Então, o ator, ela é flex, né? Ela é flex. Aí, pronto. Uma ator boa, bonita. Sacou vinho. Boas vendas, amigão. Vamos mostrar aqui. Corolla. Corolla. Excelente carro. E aí, meu irmão, beleza? Carro bonito, conservado. Aqui é um carro bom. O telefone do companheiro. Ele é dois mil e dezesseis, oitenta e três mil reais. É o X aí, ó. Pronto. Com o Fit Ideia aqui, ó. É uma boa ideia, comprou ideia. Aí, ó. Fit Ideia. Com o Fit Ideia bonito. Ela é dois mil e treze, dois mil e treze, vinte e oito mil reais e quinhentos, ó. O telefone tá aí, ó. Fit Ideia, dois mil e treze, vinte e oito mil reais e quinhentos. Tem mais aqui. Olha a Montana de novo. A Montana. Quem gosta de carro utilitário, é branquinha ela. A Montana, boa. Olha a Montana. Essa Montana, ela é dois mil e dezenove, vinte. É, quarenta e nove mil e novecentos. O telefone tá aí, ó. O telefone da Montana. Mais a Montana aqui. É hora de mostrar os utilitários. Mais carro utilitário aqui pra Feira do Automóvel de Salvador, todos os domingos. Mais a Montana bonita. Olha, carro utilitário. Quem quiser Montana, carro pra trabalhar, pra empresa, encontrou aqui. E o telefone do companheiro aqui é dezenove e vinte, ó. O telefone aí. Cinquenta e dois mil e novecentos, Montana. Vamos encontrar carro com preço barato. Ó, um Voyagezinho aqui. Um Voyagezinho. Ele é dois mil e... Dois mil e nove e dez. Vinte e oito mil e quinhentos, ó. Ó, o telefone do Voyage aí, ó. Pronto. Ó, o Voyage bonito, conservado. Pronto. Depois tem aqui o Onyx. O Onyx, ele é... Deixa eu ver o ano dele. Ó, o Onyx bonitinho, armado. Ele é dois mil e dezoito. Quarenta e dois mil e quinhentos. Aí, ó. O Onyx. Ele é o Onyx Joy, gente. Dois mil e dezoito. Quarenta e dois mil e quinhentos. Ford Car Sedan. Ford Car Sedan. Branquinho. Então, esse Ford Car. Ele é dois mil e dezoito e dezenove. Quarenta e quatro mil e quinhentos. E o telefone tá aí, ó. Pra ligar, fazer proposta. Ainda tem um Chorinho, hein? Ainda tem um Chorinho no Onyx aí, ó. Tá vendo? Liga pra quem, meu irmão? Liga pra Pastor Reginaldo. Pronto. É um Joy dois mil e... Dezoito. Dezoito. A quilometragem dele tá quanto? Oitenta e quatro. Pronto. Tá excelente carro. Boas vendas, meu irmão. Obrigado. Pronto. Aqui tem o Ford Car que eu mostrei. O Sedan. Confirmando aqui o Ford Car. Quarenta e quatro mil e quinhentos. O telefone. Pronto. E tem aqui o Uno Atrativ, ó. É o Palio Atrativ, rapaz. Tô sonhando com o Uno. Palio Atrativ. Pode, fica à vontade. Aqui, ó. Excelente carro. Esse carro é... dois mil e quinze. Trinta e dois mil e quinhentos. Trinta e dois mil e quinhentos. Trinta e dois setecentos. Pronto. Aí, ó. O Palio Atrativ. Promoção da feira. Vou mostrar mais aqui, mais carro. Tem um aqui, tá? Esse é um... Mil Fiesta. Dois mil e quinze ponto seis. Completo. E o telefone tá aí, ó. PVA pago. Automático, né? Automático. Ligar pra quem, meu irmão? Oi? Ligar pra quem é teu? É. Pronto. Diga aí o preço dele. Trinta e um, nove, nove, dois, oito, três, trinta e oito, oito, meia. Pronto. Excelente carro. O PVA já paga por vinte e três, né? Trinta e nove mil e novecentos. Aí, ó. Pronto. Tem aqui também, ó. Um X-Port. Um X-Port. Excelente carro. É um médio, surre, bom. Esse carro, ele é dois mil e vinte. Sessenta e nove mil e oitocentos. Aí, ó. Telefone bem legível aí. Vai ligar e fazer um chorinho. Pronto. Voltando aqui pra... Esse carro aqui é um Sandero. Sandero. Sandero dois mil e... Sandero dois mil e quinze. Trinta e quatro mil reais, ó. Telefone aí, ó. Vai ligar e fazer uma proposta. Um Sandero bonito. Arrumadinho. Pronto aí, meu irmão. Tudo bom? Pronto. Agora vem aqui o Uno. Olha o Uno bonito, novinho. As informações aqui do veículo. O IPVA pago em 2023. Ele é dois mil e vinte e um. Quarenta e oito mil e seiscentos. O telefone tá aí, ó. Ligar e fazer um chorinho. Olha lá, meu irmãozinho. E o carro tá excelente. Tá novo. Olha quem quer um Uno bom. Encontrou na feira do automóvel de Salvador. No canal do Pedrão. É. Tem aqui um mapageiro. Mitsubishi. Coisa boa. E pra fazenda aí, ó. É. Carro que pode pegar a estrada aí. Lama que vai embora. E o telefone do companheiro daqui. Ela é dois mil e oito, dois mil e nove. É. Cinquenta e oito mil reais, né? Do telefone tá aí, ó. Pronto. Um excelente carro. Valeu. Pronto. Duas vendas. Um X-Sportzinho aqui, ó. Um X-Sport. Telefone também elegível. Porque ele é dois mil e seis, dois mil e sete. Vinte e cinco mil reais, ó. Vinte e cinco mil. Ainda pode fazer um chorinho, hein? Pronto. É que esporte bom. Olha o X-Sport aí, ó. Aqui tem um Palio. O pessoal gosta de Palio. Encontrou o Palio Way. O Palio Way conservado. Bonito o carro. Dois mil e quinze, dois mil e quinze. Dois mil e quinze, dois mil e quinze. Tá seu telefone aí, meu irmão? Nove, oito, um, oito, meia, meia, quatro, treze. O ano dele é? Dois mil e quinze, dois mil e quinze. Já emplacado dois mil e vinte e três, hein, meu nome? E o valor dele? Trinta e cinco, setecentos. Pronto. O ano dele é dois mil, hein? Quinze e quinze. Quinze e quinze. Trinta e cinco. Sete cento. E sete cento. E tá novo o carro, ó. Bonito. Valeu. Boas vendas, meu irmãozinho. Pronto. Tem aqui o Clio, o Renault Clio. Carrinho econômico. Renault Clio, ó. Trinta e um mil e novecentos. Ele é dois mil e quatorze, quinze. O telefone tá aí, ó. O Renaultzinho Clio. É um carro bom, econômico. Bonito. Tem mais um Sandero. Quem gosta de Sandero aqui, meu companheiro, aqui, ó. Sandero, Sandero. Sandero. Sandero dois mil e doze. Vinte e seis mil e oitocentos. Tá o telefone tá aí. Pronto. O Sandero aí, ó. E agora vamos pro Gol. É o pedido da galera. No canal do Pedrão. Gol. Gol bonito. Ó, arrumado. Todo arrumadinho. Excelente carro. E vamos ver o que interessa. O preço. É um Gol dois mil e vinte. Quarenta e três novecentos. O telefone daí, ó. Pronto. Excelente carro. Tá novo. Aí, 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 Rafa. Beleza? Tem aqui o Mobi. Fint Mobi, ó. Novinho também. Coisa boa. Olha. Excelente carro. Muito carro bom aqui na feira. Quarenta e mil novecentos. O telefone daí é dois mil e vinte. Pronto, o Mobizinho. Ó, o pessoal querendo o Celta. Celta tá bom de venda, viu? Mas a gente encontra eles. Ó, o Celtazinho verde. Ó, excelente carro. Ia mostrar pro dentro, mas tá cheio de água aqui. Mas não, vamos ver a torna. Pera aí. Esse Celta, ele é dois mil e dez onze. Vinte e três mil e quinhentos. Ó, gente. O Celtinho aí, a pedida. Dez onze. Vinte e três e quinhentos. O telefone tá aí, ó. Pronto. Mais um Ford de carro vermelho, mas tá sem o número de telefone. Vamos aqui pra o... Onix. Onix. É um Onix LT. É um Onix LT. Bonito o carro, conservado. Ó, o Onix LT aí. Vamos ver o preço dele. Ele é dois mil e dezenove. Quarenta e oito mil. Ele é um joias, não é um joias. Quarenta... Dezenove, dezenove, quarenta e oito novecentos. Pronto. É o joias. Aqui é o Nissan March. Nissan March. Esse carro é dois mil e quatorze. Trinta e quatro novecentos. Ó, Nissan March aí, ó. Trinta e quatro e novecentos, ó. Aí o PVA pago dois mil e vinte e três. E o carro bonito, bem conservado, ó. Um ponto seis. Um ponto seis. Pronto. Valeu, amigo. Trinta e quatro novecentos. Ainda tem um chorinho. É o... É o... Ford K aqui, ó. Ford K 2020. Olha. Trinta e três pago também. Quarenta e um... O PVA pago vinte e treze. Quarenta e oito novecentos. Quarenta e oito mil rodados. Ó, aí. A quilometragem baixinha. Pronto. E ele é vinte e vinte e vinte o ano. Olha que carro conservado bonito, ó. Fortidade boa pra comprar. Tem mais outro. Ford K sedã aqui, ó. Tem um hatch e tem um sedã. Pô, tá água pra caramba aqui. Ó, o sedã aqui, ó. Quero o Ford K sedã, Pedrão. Olha, achou aqui. Ele é dois mil e dezessete. Quarenta e três mil e novecentos. Aí, pronto. O sedã. HB20 modelo novo. HB20. Vinte e vinte e um, ó. Vinte e vinte e um. Sessenta e oito mil reais. Aqui é o HB20, hein. Vinte e vinte e um. Cessa. Vou mostrar ele. Vou mostrar ele aí. Olha lá, ó. HB20 bonito. Confirmando. Ele é vinte e vinte e um. Sessenta e oito mil reais o HB20. Eita, vamos mostrar o carro dos companheiros aqui. Todo mundo quer mostrar seus carros para vendas. E aí, meu irmão? Já mostrei o saltinho já aí. Olha, que coisa barata aqui, ó. Ah, rapaz, esse carro é econômico. É econômico. Aqui é um CRI, o ano dele? Esse é 1415 com 52 mil reais. O preço dele? Trinta e um e novecentos. Para ligar para quem? Liga para o Demilton. Telefone? Nove. Nove 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 zero seis sete nove três seis. Tem conversa, viu? Tem conversa. E vai levar um excelente carro. Olha o carro aqui. Conservado, bonito. A cor é bonita, branquinho. Completo. Completão, é. E econômico. Esse é um carro muito econômico. Olha aí, ó. Todo bem arrumadinho o carro. Boas vendas, companheiro. Obrigado, meu filho. Nosso Senhor, abençoe. Vamos mostrar carro barato. Todo mundo querendo vender carro no canal do Pedrão. Que glória. Aqui vamos. O Uno. O Uno Sport, ó. Uno Sport. Vamos ver o preço dele. O Uno Sport. Olha o Uno Sport aqui. Vinte e quatro mil e quinhentos. Ele é dois mil e onze. Dez onze. Vinte e quatro mil e quinhentos. Dez onze. É o Uno Sport. A faixinha, né? Ó. Excelente carro. Vamos mostrar aqui o Siena. Pedida do Siena. Foi na feira. Ó o Siena aqui. O companheiro que pediu. Ligou pedindo o Siena. Encontrou aqui. Já ouviu o ano dele, hein? Dois mil e dez, gente. Ó o Siena. Dois mil e dez. Vinte e quatro novecentos. Aí, ó. Siena. Dois mil e dez. É o... É ele. Ó o Siena. Bom, dois mil e dez. Pronto. Vamos mostrar mais carro aqui pra frente. Que o vidro é curto. É, que tem muita água. Feira do Automóvel de Salvador. TV Autos. Canal do Pedrão. Canal do Tube. Venda de veículo. Quer vender? Quer comprar? Não esqueça de ligar. Sete e nove. Sete e nove. Oito e meia quatrocentos. Vai zero oito veículo. Oito e nove e três. Pronto. Aqui é um Coopter. Um Coopter. Um Coopter 1.4. 2014. Trinta e sete mil e quinhentos. É isso aí, ó. Um Coopter. Quem tem um carro... Sedan bonito, tá aí. Conservado. Saveiro Fora do utilitário, gente É Saveiro aí, ó Saveiro, excelente carro Vermelhinha Da cor da Ferrari Saveiro bonita Pronto, vamos ver o preço e o ano Saveiro 2018 54 mil reais O telefone tá aí, ó Completinha, a direção Toda completa Mais ônibus bom aqui, ó Mais ônibus bom aí, bonito Aí, ó Ônibus bonito, conservado Telefone, ponto 4 ele, ó Telefone tá aí, ó Ele é 2015 Ônibus bonito Pronto O carro excelente, 2015 Pronto E o preço dele é 46 mil reais E é ponto 4 Então, telefone tá aí Royage Olha o Royage aqui Olha o Royage bonito aqui, hein Royage, Royage Esse tem GNV, gente Royage com GNV Quem quiser rodar o aplicativo Ele é 0.6 2019 E o preço tá ali, ó 53,900 2.019 Pronto Pronto, telefone tá ligível aí Pronto Fiesta, promoção da feira Fiesta, promoção da feira Aqui, ó Ele é 2006 2006 Esse carro tá pra 16 mil reais, ó Agora é 2006 O telefone tá aí Pronto, pronto, pronto Agora, cadê o outro carro Mais barato que eu achei aqui A Spin Que o pessoal pediu É Spin Olha o jornal dela aqui, ó 2023 pago Ela tem GNV Pronto É 2020, 2021 Deixa eu mostrar a frente dela aqui 2021 Mostrando aí a Spin, ó Carro bom Com GNV Pra trabalhar Bom dia, meu irmão É sete lugares, irmão? É sete lugares Pronto Ligar pra quem? Agostinho 10993,11 14,70 E o preço pra levar? 75 mil Pronto E ela é 2021, né? 20,21 23 pago já O PVA Boas vendas, amigo E o carro tá excelente, viu? Ligar pra seu Agostinho Vai comprar uma Spin boa Com GNV Pronto pra trabalhar Vamos ao Ford Car Que o rapaz pediu aqui também Ford Car Ford Car, gente Olha o Ford Car bonito aqui Esse Ford Car 1920 48 mil e 900 O telefone tá aí Pronto Excelente carro Vamos pra o Ah, esse Ó O Essence Ponto 6 Aqui, ó Um ponto Essence Ponto 6 Um ponto Essence Ponto 6 Bonito carro, ó Quem gosta de carro Potente, motor bom O telefone Vou pegar seu número aqui, companheiro O telefone do ponto aí 39 mil 800 2015 Pronto Paga o meu nome Já sai licenciado, viu? Pronto Paga o 2023, velho E se no meu nome Tu nem tinha, viu? Pra levar hoje 39 mil e 500 Pronto Só tem outro no Jornal De 43 É, e é o ponto Seja licenciado Excelente carro Boas vendas, meu irmãozinho Obrigado Eita, vou sair por aqui Vamos saindo por aqui Oh, meu Deus do céu Olha o coco Olha o coco Olha o carro E olha o coco Oh, coco É o soro natural Bom dia, pessoal Você vê como a casa está cheia aí, ó Acha carro Está lotada Somente você venha pra você ver Apreciar e comprar seu carro Tem de todo tipo de valores aqui Eu estou agora Nós estamos agora representando água de coco Tem água de coco Tem caldo de cana Só o caminho Que leva o homem à salvação É Jesus Cristo Você não pode entrar no caixão Sem a salvação Pronto Você não leva nada desse planeta Terra Só leva a sua salvação Pronto E o coco gelado Soro natural Valeu, meu irmão É a palavra do coco A palavra do coco Na feira do automóvel De Salvador Tem moto também Moto também, ó Excelente moto à venda Telefone está aí 12.800 a 2.800 Pronto Tem mais uma BMW aqui, ó Outra motona Quem quiser moto também Encontrou na feira do automóvel Hoje aqui, ó Olha Excelente moto E o preço está aí, ó 25 mil reais Era 2012 Então tem outra aqui Mas está sem o papelzinho É uma Trezentas Está sem o papelzinho Essa também está sem papel Não dá para mostrar preço Mas pode vir Que está presente Vamos ver Vamos vender Vamos vender Olha o Celta Celta do irmão Celta 2011 É um LTzinho Celta do irmão 2011 Pronto Olha o telefone aí Vou ligar para o irmão Passei um preço E a Estradinha CD 2013 Olha Eu tenho contato Desse dois carros Do Celta e da Estradinha Aqui Olha a Estradinha CD 66 mil por voltado Oi, irmão Aí, Pedro Apresenta o seu veículo aí Carro prontinho para viajar, Pedro Esse carro está com 66 mil por voltado Original aqui, ó Completo, Pedro Compra-te o precinho aqui, ó 45 45,900 45,9... 2013, né? 2013 13,13 Completo E PVA Completa, Pedro Telefone 818,9910 818,9910, Pedro Pronto Ligar para o irmão E fazer um chorinho Já mostrou o Celta também, Pedro? Já mostrou o Celta ali também, ó Aí, aí Pronto para viajar também, Pedro Aqui, ó Também completo E PVA pago, Pedro Também aqui, ó Pronto, aí, ó E é completo ele, né? Completinho, completinho, Pedro Pronto Graças a Deus Glória a Deus Ave Maria Ah, vou mostrar o outro Do menino ali, ó A Dublou O companheiro estava pedindo a Dublou aqui Essa Dublou Eu tenho o contato dela, gente, ó Essa Dublou 7 lugares 2021 Olha o telefone do meu amigo aí Mas eu tenho o contato dela Dois excelentes carros A Dublou 7 lugares 2021 E a Spin também A Spin também 7 lugares 2020 Ó, tem excelente carro Sete lugares Eu tenho o contato Desse dois carros E do lado de cá Ainda tem um Ônix Ó, 2018 2018 2018 Um excelente carro Aí o telefone Ó, tem um HB20 Ó, tem um HB20 Aí o Ford cá Sedan, ó Sedan bonito Telefone está apagado Ligar para quem, meu irmão? É, o seu telefone ali É É, o meu telefone, né? 9184-1313 Diga aí 9184-1313 Pronto, tem um Ford cá E tem o O Linha O Linha Linha bonito, ó Olha só Olha, minha amiga 36 mil Esse de Linha 2016, olha Bonito o carro Arrumado Tem aqui o Siena Siena 2015 Siena 2015 O telefone dali, ó 34.900 Ó o Siena 2015 Aí, ó Pronto Vou encerrar esse vídeo Porque já está ficando Longo demais Gente Canal do Pedrão TV Autos Em Salvador Fazendo a divulgação Da venda de veículos Paga disposição Na paralela Quer vender teu carro? Não esqueça de ligar Pedrão 719 8B430 Pronto, meu Quando é essa mercadoria? Esse aí, Pedrão Vai vir até Aquele vendeirinho ali Pronto, ó Agora está com moral Um Siena desse Arrumadinho 2.000, hein? 8 2.008 Completinho Olha só 2.008 20.900 Essa promoção da feira E o telefone do companheiro Está aí, ó Pronto Tem aqui também um Crossfox 2.000 2.000 e 2.011 Bonito Quem quiser um Crossfox 2.011 E o preço está excelente 3.4.900 Olha o telefone aí, ó Não esqueça de ligar Mais um Siena 2.011 E bonito Carro bonito Excelente Hoje feito de automóvel Tem várias opções O sol está bom, gente A chuva atrapalhou um pouquinho de manhã Mas foi fora daqui 24.900 2.011 2.011 Completo Pronto E o Ford Carro Carrinho econômico 2.012 Olha só 2.012 2.012 Ele Pronto Excelente carro 17.900 Muito barato Bom E mais um Exporte Exporte aqui 32.900 Ele é 2.011 Pronto Exporte Valeu E aí Ligar para quem? Começar os mercados Ele é boa? Chama Petrolho no veículo Pronto Telefone 9336978 E ainda tem um show Em promoção PVA pago ainda Valeu Boas vendas Valeu Vou encerrar esse vídeo Fazer outro lá fora Valeu Gente Até o próximo vídeo Daqui a pouco 719-864-0193 Bom domingo